O cara tá de moto, mano. Moto é foda pra caraca pegar. Tá de dois, tá de dois. Parece. Onde? Tá de dois. Vai subir a favela. Vai, 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 vai. Ixi, eu nem encostei. Levanta, levanta a mão. Vai, levanta a mão aí. Pode deslocar, pode deslocar. A comunicação tá cortada aí, Joe. Vai, encosta lá, mano. A porta da favela, mano. É foda. Pode sair, pode sair. Eu já falei, né? Corta a comunicação, corta a comunicação. Comunicação cortada, hein? Bob, fica esperto aí que passou um cara aí. Eu tô vendo, tô vendo. Ó, ele tá voltando, ele tá voltando. Pode deixar. Ele ali já é outro. Vai lá, vou botar a gata na contenção aqui, ó. Faz aí, Bob. Vamos ver os dois. Beleza. Pode ir, vai aí. Vai, tá aí, mano. Ei, cidadão, tranquilo? Ó, o cara passou mirando aí, hein? Eu tô ligado, eu tô ligado. Pode ir, vai aí, vai aí. E esse coletão aí, cidadão? Esse o quê? E esse colete aí que o senhor tá usando aí? O Rádio Patrulha tá na escuta? Vai que você leva uma bala perdida, o senhor nunca se sabe. Vai lá, o Kili, vai lá essas peças, mano. Só que colete o senhor não pode estar usando, né? Quer ver pra você? Everton, Everton. Vou pegar aqui sua identidade aqui. Everton Moreira, correto? Sim, senhor. Então o senhor tem um metro de altura, né? Sim, senhor. Tranquilo, um metro de altura. Aí você tá querendo enganar quem, hein, cidadão? Senhor, eu não estou enganando ninguém, senhor. Tá armado? Já dá um papo logo. Sim, senhor. Tem porte da arma? Tá armado aí, eu tenho porte. Tem porte. Vamos fazer uma verificação aqui, cidadão. Bora, 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 bora. Eu vou te ver a vontade, senhor. Kili, você tá olhando lá na frente? Tô olhando, tô olhando. Eu tô olhando o fundo, beleza? Vê se tá vindo alguém que eu tô no fundo. Ô, meu amigo aí vai ter que sair, velho. É, rapaziada, pegamos os caras do PCC aqui, ó. Os caras estavam de volta. Não, não, sem sair. Fica parado aí. Ele já tá aí já. Então deixa eu fazer abordagem nele logo. Cidadão, qual o seu nome, cidadão? Vai, dá um papo, qual o seu nome? Porra, aí é foda, meu. O cara não responde, velho. Nenhum dos dois. Oi, senhor. Volta aí, volta aí, volta aí, senta. Qual que é o seu nome, cidadão? Gustavo, senhor. Gustavo, só pedi isso de identidade do senhor aqui. Vou verificar. Gustavo Silva. Correto. O senhor tá armado aí? Oi, senhor. O senhor tá armado? Oi, senhor. Tô com a pistola, mas eu tenho um porte. Isso aí a gente vai verificar. Beleza. Nossa, caiu, mano. Meu senhor, eu também tô com a pistola de combate, né? Uma pistola de combate. Vai se parar um cara aqui atrás, né? Você tem, cidadão? É, porque a gente pode fazer a verificação aqui. Tô sendo ameaçado, mas ela não tá com bala, não. Cidadão, o senhor tá com a micro SMG, pistola AP, essas armas aqui não tem licenciamento, não, cidadão. Não, mas eu tenho a pistola, tá licenciada. Só que essa daí tá sem munição. É, tinha um cara que ele já tá preso, já vai no outro lugar. Senhor, aqui eu vou confiscar aqui essa... Já tava sendo ameaçado de morte. Essas duas armas aqui. Mas a pistola tem, a pistola tem coisa assim, né? Cidadão, cidadão, fica quieto aí. Vamos complicar seu, pessoal. Vou verificar suas licenças aqui. Permissão de condução, cartel de motorismo, permissão de porte de arma. Correto. O senhor vai ser preso, o senhor tá com duas armas ilegal. E o senhor vai perder essa licença de pistola aqui. Só verificar o seu amigo aqui. Tá vindo um carro, tá vindo um carro. Ah, é viatura, viatura, boa. Rádio patrulha que eu chamei. Tá, tá vindo. Então já pra ficar mais tranquilo, que esses caras vão ser todos presos. Demorou, PCC, boa. Quer dizer, só o outro ali ainda, né, velho. Esse cara aqui, ele tá com a pistola de combate, ela é ilegalizada ou é só pistola? Não, não, é só pistola. Só pistola. Cidadão, o senhor também vai ser preso, porque o senhor tá em um porte de pistola de combate. E a licença é só pra pistola. O senhor sabe disso. Eu vou verificar a moto. Não, não. O senhor tem que ter pegado pistola. Essa aqui é pistola de combate. Não, não. O senhor tá com a pistola de combate. Acabei de confiscar aqui. Um deles se chama Everton. Deixa eu verificar a licença do senhor também. Tem, tem. O cara chama Everton aí. A moto é dele mesmo. Permitir condução. Tá, eu vou tirar a licença de porte de arma dos dois, tá? Pode tirar, pode tirar. Eu vou tá revogando a licença dos dois aqui. Os senhores, a partir de hoje, vocês não têm mais licença de arma, tá? A próxima vez que os senhores forem pegos na cidade com arma, os senhores já vão ser direcionados direto a DP, ok? Moto. Moto aí, ó. Moto aí, ó. Moto aí, ó. Rádio Patrulha. Moto aí, ó. A licença do senhor também foi revogada. Ele tava seguindo a gente. Esse cara, pra ver, vocês tão algemado? Pra mim, ele tá sem algema. Ó, mano, o cara tava ali, esse cara tava seguindo a gente. Parece que a gente pegou a arma, mano. A gente tava com essa algema de novo. Tá, vira de frente aí, os dois. Pra você virar de frente, não é pra andar, não. Vai pra parede. Calma. Alguém pode vir aqui. Tá logo, cidadão. Nós estamos atrás da favela, giliza aí, ó. Vai pra parede logo, cidadão. Abre o papo logo. Vocês dois são de que facção? Comando vermelho, senhor. Comando vermelho, senhor. Comando vermelho, isso aí. De boa. Tonho, pergunta de quem que é a moto, já leva lá e vê a moto. De quem que é essa moto aí? É dele, senhor. Vem cá, o dono da moto. O outro fica parado aí. Tonho, posso pedir pro rádio patrulha levar o outro ali já, pô, na viatura? Pode, pode levar, pode levar aquele lá. Beleza. Amigão, me acompanha ali na rádio patrulha, por favor. Lá na rádio patrulha. Levanta a moto do senhor aqui, calma aí. Ô, pessoal da rádio patrulha, boa noite. Pode conduzir o mesmo aí na viatura de vocês aí. A gente vai só terminar com o outro ali. Os dois foram pegos com armas ilegais aqui, ó. Isso é uma da facção do comando vermelho aí. Tá verificando que tem no veículo do senhor aqui. A vontade. Ô, Tonho, esse cara aqui, ó, esse 119, ele tava com o quê? Esse cara aí, ele tava com a mini SMG, tava com pistola AP e com pistola. Soldado, é, ele tava com o micro SMG, ele tava com o micro SMG, é, pistola de combate, tá? Não, pistola de combate acho que não, ele tava com pistola AP. AP. É, pistola AP. A gente já recolheu as armas do mesmo aí, recolhemos a licença. Se o senhor já quiser dar a pena do mesmo lá, o senhor pode ficar à vontade, a gente vai conduzir o outro meliante ali também. Ó, o cara correu lá em cima, lá em cima, lá em cima, correu lá em cima. Lá em cima pra esquerda, ó, ali lá. Tem gente correndo ali, ó. Lá pra esquerda, lá pra esquerda, lá pra esquerda, ó, ali lá, lá, correndo lá. Fica esperto lá, hein. Beleza, beleza. Vou dar um disparo só pra ele correr, hein. Ô, cidadão. Ô, Bob, eu não tô conseguindo abrir essa, a, 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 inventário dessa moto não, cara. Como é que é? Não, não tá conseguindo. Não, não tem, não tem, não tem. Não tem inventário não, moto, né? Não tem, não tem, não tem, não tem, não, beleza. A moto é dele? É, a moto é dele. Aprendeu ou deixa eu... Aprende, já aprende, já aprende. Tá aprendendo a moto do senhor aqui, cidadão. Kylia, já pega ele e põe na viatura, mim. Algema ele e põe na viatura. Não, o senhor estava levando algo de legal em cima dela, cidadão. Depois o senhor vai lá e retira a sua moto lá. Mantém aqui. O que é que você vê? Vamos só terminar aqui a ocorrência. Vamos só terminar esse. Eu vi que tinha um meliante ali em cima. Deve ser da facção dos mesmos aí, ó. Oxi, pode aprender. Oxi, pode aprender. Isso, pode aprender que ele vai pegar depois no par. Bora, 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 bora. Pode levar. TKS aí, Rádio Patrúria. Bom trabalho, viu? Muito obrigado. QRV. É amarelo, não é? É. Aqui, ó. Achei, achei. Vai devagar, vai devagar. Entra aqui à esquerda, aqui, ó. Aqui, ó. Irmão, desce do veículo com a mão na cabeça, vai. Vai lá na frente, vai lá. Aí, passa por aí, pra isso. Com a mão na cabeça, bora. Pode parar na frente, pode parar na frente. Pode parar na frente. De frente. Vai, vai, Joe, desce do carro agora. Calma, 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 calma. Tira o pneu, calma, calma. Vai, Joe, desce do carro, agiliza. Ô, jovem, boa tarde. Ô, jovem, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Opa. Tudo joia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá fazendo o que aqui na região? Não, só tava passando, só. Esse veículo é de quem? Tava passando mesmo. Tava jogado. Pera aí, pera aí. Não, pera aí, pera aí. O negócio, você achou o veículo na rua? Foi boa, velho. É. Ué, e como é que funciona isso, cara? Você acha as coisas, você pega, entra e sai assim? Assim que funciona? O cara tá achando que você é palhaça aí, ô, capitão. Como é que é? Você trabalha de que aqui na cidade, jovem? Eu? Vai, jovem. Responde. Você trabalha de que aqui na cidade? Eu sou ladrão, pô. Ah, você é ladrão? Isso é profissão? Eu te perguntei de que você trabalha, comédia. Então quer dizer que você trabalha de ladrão, é assim que funciona. Tem vergonha na sua cara, não? Você tem passagem pela polícia? Tem. Abre as pernas pra mim, por gentileza aí. Tá fechado. Porte legal de arma. Tô lá, P. Você tá com algum objeto ilícito aí com o senhor, ô, Léo, alguma arma de fogo, alguma droga? O cara não tinha uma arma, nada. O cara não tinha nada, só roubou o carro, só. Ô, jovem, ô, jovem, faz o seguinte, entra na viatura ali pra mim, do lado direito, vai lá. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, aqui, perto da trás do motorista, vai lá. Ah, é, tá sem gracinha. Tá, equipe de comando de ar, acabou de prender o meliante com um veículo roubado, tamo levando ele pra DP, quer sério? Aham. Coloca aqui na barca aqui, pô. Coloca na nossa. É, tem como eu prender esse veículo aqui? Não. Não, não, roubado. Coloca na nossa viatura, Bob. Não, já foi, velho. Já foi? Ah, esse 103 também, né? Hum, roubo de veículo, caraca, mano. E aí? Vambora, vambora, tem que pegar o cara, vai, 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 vai. Só tem nada, viado, no servidor, mano. Vai. Tenta fazer de um jeito que a gente pegar aí de frente, pô. Tá. Não tem que ver pra onde que ele vai, mano. Acesse essa estradinha aqui, vai ser foda. Pode ir, tá acelerando. Não, tá rodando. Ah, Hamilton, deixando obstáculo pra tu aqui. Ah, ocorrência com o Porsche? Esquece ele, equipe de roda tá a caminho aí. Supervisor regional e TTI também. Esquece ele. Tá todo mundo de cinta aí, né? Ah, já tinha caído há muito tempo. E aí, mesmo lugar ainda? Bora, mesmo lugar. O cara tá milhão, velho. Vambora, vambora. Ó, acelera, Tonho. É que você botou um lugar ali que... Todo mundo tá em serviço, seu certinho? Tá, comigo tá. Tá, dá uns quatro. Pô, sai até até minuto aqui, seu... E tem oito PM, tem quatro em serviço. É só nós quatro que tá aqui. É que é só nós quatro que tá em serviço, eu acho. Hum, ele tá indo pra cidade, filha da puta. Tá pra cidade? Tem, tem uma viatura que eu acho que vai interceptar ele lá. Interceptou ele agora, ó. Bateu com ele, hein? Supervisor regional já com... VIFAS. Que é SL. Tamo chegando no local. Ele vai tentar pegar a BR. Vamos ver pra onde que ele vai. Pode ir pra lá. O BR. É, que aqui é ruim, pô. É um monte de carro. Ele tá descendo pra... Sentido DP, mano. Sentido DP. Aquela via que desce do hospital, é. Tá. Ele tá indo pra cidade, então. Isso. Carro, então, roubado? Isso, aqueles carros veloz. O Porsche, tá no Porsche. Ah, tá. Ah, tá. Então, vamos dar uma olhada. É um águia, mano. Tinha que ter um águia, mano. Trabalhar sem águia é foda. Eu acho que ele caiu, hein, mano. Não, ele pegou o BR. Ele tá no subsolo, eu acho. Tá no esgoto. Tá no esgoto. O cara tá com um puta anti-RT. Tá no esgoto, que é SL. Isso. Você tem que marcar aí, caralho. É, ele vai sair aqui, ó. Se você voltar, a gente pega ele na contramão aqui, ó. Aí, aí, ó. Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui. Pega de frente. Ele aqui, ele aqui. Ele aqui. Mete bala. Bate, bate. Ah, vocês têm metido bala, porra. Vai, vai, pode ir, pode ir. O que é essa smoke? O que é que vocês estão fazendo? Bora, 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 bora. Acho que ele bateu, hein. Bateu não, tá lá na frente. Esquerda, esquerda. Fio down, aí. Pode ir, pode ir. Esquerda, esquerda. Tô vendo ele. Tira, tira. Tira o seu nome. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Vai explodir o carro, vai explodir o carro, vai explodir o carro. Calma, calma, calma. Vai explodir. Se ele cair, sai o apoio, Rota. Não, mano. Quem é Rota, respeita, porra. Já vou chamar o Samui, mano. Calma, calma. Eu tô aqui. Calma. Não, abaixa o carro. Desembarcar, pode. Pode desembarcar? Pode. Caralho, carrão. O cara ia roubar, hein. Aham. Tá que tá lá dentro ainda? Tá. Tá lá de fora, aí. Aí, Joe. Sua comunicação tá cortada. Demorou? Você tá ouvindo aí? Não sei. O cara caiu, não vai querer falar. Tomou tira aonde aí, irmão? Você consegue falar? Você tá muito machucado? Como é que é? Você tá sentindo dor aonde? Sentindo dor aonde? Tá difícil falar, velho. Tá difícil falar, mano. Tá, que se aguenta aí. Tá, que se aguenta aí, irmão. Aguenta aí. Não fala não que você tá sangrando. Aguenta aí. Caminho, socorro, tá caminha aí. Sua comunicação tá cortada a partir de agora, hein. Ali no carro amarelo de... Fica ali, cara. 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 Fica lá do lado da porta esquerda. Boa noite, senhor. Aqui, ó. Do lado aqui, ó. Fica aqui, do lado aqui, ó. Bora, Sabu. Corre aqui. Dá uma força aqui, ó. O cara foi baleado aqui, ó. Não tem nada aqui, não, esse cara aqui. Só roubou o carro mesmo. Na cara do... Não é ele, não. Vem aqui, cidadão. Vem aqui. Vou dar uma verificada na sua licença aqui. Aplicão de condução. A gente pode revogar a condução desse cidadão aqui, Bob? Se você quiser ver isso aí, Kenny. Pode revogar a condução dele, porque ele roubou o carro. Pera aí, pera aí. Ô Kenny, tira uma dúvida minha. A gente prendeu um... Não, não, acho que não, Antônio. A gente prendeu um ladrão daquele carro esportivo. A gente só leva ele pra DP, né? Não pode revogar a habilitação, não. 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 É, só levar ele peso. Só que o seguinte, mano. O Porsche dele ficou muito variado. Então tem como sair. Tá aqui no meio da cidade aqui. Como é que a gente faz? Deixa aqui, né? O Porsche? O Porsche. É um Porsche amarelo, mano. Então, não tem mecânico, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém vem aqui. Você chama aí, Bob? Mas quem que vai pagar isso, mano? Não, ele só pede pro mecânico levar, pô. Você vai chamar aí, Bob? Pô. Tá. Isso aqui não dá pra botar ele atrás ali, não. Vai no colo. Ou então pede uma rádio patrulha pra dar um suporte pra gente levar ele. Eu achei que era alguém. Ó, ó, o caminhão, o caminhão, o caminhão, o caminhão. Calma, calma, calma. Deixa ele passar, vai. Calma. Não, ele fez nada de errado aí, não. Ô, Bob. Inicia a transferência de CPAM-1 pra CPI-6. CPAM-1 pra CPI-6? CPI-6. Que AP, Copom? Que AP? Equipe de comando, iniciando transferência pra CPAM-1 com direção CPI-6. CPAM-1 pra CPI-6. CPAM-1, como é que é? CPAM-1 pra CPI-6, perdão. Esquece. Se quiser me buscar aqui, eu tô aqui na porta do DP. Cadê o caminhão? O caminhão tá aí pra frente. Ó o WAG, ó o WAG, ó o WAG. Então vai, não põe macho, vamos lá no caminhão, vamos ver. Mas aquele caminhão não fez nada de errado, cara. Não, calma, só vamos dar um... Vai aí, ultrapassa ele. Ó, ó, ó. Ah, esse aí já é ultrapassado de piquigosa. É, vambora, vambora. Vai aí, ultrapassa ele, vambora. Ó, ó, tá muito esquisito, ó. Saiu da pista. É, vamos ver se ele não tá com nada, né? É esse caminhãozinho que faz aquele... O BAG é de gás? É, mas o de gás tem carga atrás, esse não é de gás, não. É. Se pá, não. Já desce, ó. Poxa, mas o cara desce assim, mano. Ô, Joe, encosta ali o caminhão no acostamento pra gente ali, por favor, vai lá. Só encosta o seu caminhão no acostamento, por favor. Desobstrui a via aí. Caraca. Mano, vou deixar você entrar no cérebro dele, só aquele modelo. Pode descer aí, né, cara. É isso, por favor, que se tem ninguém aqui, tô desembarcando. Ah, tô de cinto. Cuidado com o caminhão, Tonho. Tá. Agora eu desço. Vai lá, pô, do meu carro? Não, eu vou deixar o Tonho fazer o... Não, eu quero ver o Tonho. Vai lá, então. E aí, cidadão. O que é, senhores? Chega aqui, chega aqui perto do veículo do senhor aqui. Chega aí. Ah, sim, senhor. Bom dia. Bom dia. O senhor tá apressado, tá querendo... Chegar no serviço mais rápido. Como é que é? Não, senhor. Por quê? Por que o senhor tava cortando todos os veículos ali, andando fora da faixa? Ah, se o senhor... Eu invitei cortar do outro lado por aqui. Ah. Porque eu poderia causar um acidente. Ah, eu cortei pelo outro lado, sim, senhor. Eu admito meu erro. Aí o senhor não poderia ter esperado um momento melhor pra poder cortar o cara. Isso aí é verdade. E aí, Zé Pequeno. Salve, salve, irmão. Tamo junto, meu irmão. Qual o nome do senhor? Meu nome é Silva Cabral. Seu nome é como? Silva Cabral? Silva Cabral. Ok. Vou pedir aqui pra... Dar uma olhada na sua identidade. É, a altura não condiz com a altura do senhor, né? 70 centímetros, é isso? 70 centímetros é 1 metro e 70. Não, 70 centímetros é 1 metro e 10. Não, mas ele é 70 centímetros, pô. Tranquilo, sai o caminhoneiro, né? 70 centímetros, às vezes ele é parindo do Kid Bengala, mano. Só se for. Então, senhor, aqui tá falando pra mim que o senhor tem licença pra moto, né? O senhor tá no caminhão. Pô, aí galera, já pegando o cara errado, irmão. Mas ele tem que tirar a licença do caminhão? É, o senhor tá no caminhão, o senhor tem que tirar a licença de caminhão, né? Como é que faz o descarro, mano? Tem que descarro, não é o problema. Aqui é uma multa, né? Aqui é uma multa e apreender o caminhão, né? Tem que apreender o caminhão dele, não tem habilitação de caminhão. Só de... Só um segundo, cidadão. Como é que a gente faz? Eu tô morrendo de sede e vocês não falam nada, né? Vem cá, pô. Chega aqui do meu lado que eu te dou pra um barco. E aí, como é que vai ser o procedimento aqui com ele aqui? É, apreende o veículo e dá uma multa. Corre. Cidadão, eu vou ter que apreender o seu veículo e te aplicar uma multa. Porque o senhor está dirigindo o caminhão sem a carteira, né? Você tem algum parente aí por perto pra estar vindo buscando aqui o caminhão? Não, senhor. Então eu vou ter que apreender o caminhão do senhor. Aí o senhor tira a carteira e vai lá na DP pra poder estar liberando o caminhão. Mas aí, como é que eu vou voltar pra casa, senhor? Aí o senhor tem que chamar um táxi, um Uber, né? Tô ligado. Eu só vou fazer uma verificação do senhor. Eu só peço o senhor pra virar de costas pra mim. Tranquilo, senhor. Eu vou só dar agora... Vou verificar o carro do senhor aqui. Bobo de um veículo, ó. Dá uma olhada aí. Não tô conseguindo apertar no el. Agora foi, Camila. Você tomou pegar o nome? Na cidade. Calma, ele tá fazendo o carro. Não, mas... Aqui tá pedindo pra mim depositar. Não consigo ver o que tem dentro. Não, então se não apareceu nada, porque eu não tenho. Correto. Tudo bem, cidadão. A gente vai ter que apreender seu veículo. Aqui, senhor. Só me pergunte aqui. Como é que eu faço pra retirar ela? Agora ele tá anotando ou não tá? Só um segundo. Tô anotando aqui a placa do senhor pra não dar nenhum problema. E aí, rapaz. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que a animação... Tá falando que o dono do veículo não foi contrado. Se pá, é porque é de empresa, velho. Esse caminhão aqui é do senhor ou da empresa? Sim. É porque eu não tô vendo a... Ah, tudo bem, então. Mas como é que se... É porque eu não tenho como pedir pra abrir, mas eu acho que não dá autorização. Eu acho que eu vou ter que levar o caminhão. Leva na multa. E qual é a multa que eu dou pra ele? É... É dirigir sem aplicação, né? Mas qual que é o valor? Qual que é o valor? Paria, lá aparece já, né? Se pá, deve ter já. Lá embaixo. Ah, infrações... Leve, né? Leve infrações de trânsito. Em trânsito. É... Olha, eu, Anderson. Obrigado por vocês pegarem no canal, né? Dirigir no... Profetinha, falei... Só um segundo aqui que eu vou estar aplicando a multa pro senhor. Dirigir no sanguicenso aqui. Isso. Bora bater 900 likes, falta pouco, mano. Vamos que vamos aí, rapaziada. Ok, vi a fatura pro senhor aí. O senhor tendo o dinheiro, você pode estar pagando essa fatura aí, correto? Aí, ó. É só pedir, vocês dão um like, mano. Vocês esquecem de deixar o like. Ih, ele aqui, vai ficar aqui mesmo? Não precisa levar ele, não? É ótimo, mas ele é parente, não. Quem leva o caminhão... Eu levo o caminhão aqui, mas ele vai ficar aqui? De boa? Vai, mano. Deixa ele ficar maluco. Ô, cidadão, é... Eu vou estar levando o caminhão pro senhor. O senhor pode estar chamando um táxi aí pra estar levando o senhor de volta pra sua residência, correto? Tudo bem, tudo bem. Então, tenha uma boa tarde. E a próxima vez a gente tira a carteira, hein? Senão... Valeu, Rio Pio. A multa pode aumentar. Valeu, Rio Pio. Valeu, Rio Pio. O senhor, como é que eu tiro o... Tipo assim, como é que eu vou lá na delegacia? O senhor, o mesmo que tava dirigindo o caminhão... É só ir lá na delegacia e entrar em contato lá com o chefe que estiver lá no local no momento. Aí você tá conseguindo mover o veículo? Aí você fala o que aconteceu com o caminhão. Aí você entra em contato com ele lá. O cara ficou a pé ali no meio da chuva, mano. Nem pra dar uma carona pro cara, né, velho? Deixa eu montar, senhor. É, vai deixar eu montar.